Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Do livro Vida Feliz.